O nosso assunto hoje é o... nesse pequeno vídeo é... é... Filtro Boucherot Mas aqui eu estou mostrando para vocês a pintura que foi feita com a tinta você repara que até com a unha eu... danifico um pouco essa tinta eu estou esperando as 72 horas para ligar esse ferro de soldado na verdade eu arranquei a tinta bom, esse lado aqui não foi arranhado não havia sido arranhado aqui foi aqui eu não tiro, mas também... tiro também mas também as 72 horas já não se passaram quando se passar eu vou botar isso para esquentar deixar horas de esquentar para ver se a tinta realmente resiste aos 600 graus Amigos, aqui vocês tem o filtro Boucherot não estou chegando bem não, mas parece que é 10 ohms geralmente se usa 10 ohms, pode ser 8,2, 10, 12 ohms, 15 ohms, 18 ohms até com 22 ohms se consegue fazer só que quando você aumenta a resistência você tem que ir também mexendo as espiras da bobina e aqui você tem a bobina com núcleo de ar que é o tipo mais usado, fio de cobre esmaltado que faz um revestimento na superfície de esmalte que evita que essas espiras encostadas façam o curto, ou seja, obriga-se vamos supor que o elétron passa a andar por aqui, você obriga que ele faça as voltinhas todas e pelo menos fique bêbado ou tonto o indutor, ele tem um efeito muito interessante ele tem um efeito mola o indutor, ele se opõe a passagem de alta frequência nos dois sentidos e ele não é uma coisa crítica normalmente ele é entre 1 e 2,2 micro rs r é uma unidade de indutância e ele é tão pouco crítico que você usa o resistor em paralelo um resistor em paralelo com uma bobina torna a ação da bobina em termos de frequência com uma banda mais alargada então vamos supor o seguinte que aqui você tenha um circuito tanque que consistiria basicamente dessa bobina circuito tanque são circuitos oscilatórios ou circuitos de filtro ressonantes suponha que você tem aqui é preciso suponha algumas coisas um capacitor entre essas leads aqui não só o resistor mas você tem um capacitor bom se você remove o resistor e fica apenas com a bobina associada ao capacitor você tem o que se chama circuito tanque esse circuito tanque ele vai estar sintonizado numa determinada frequência e sintonizado bastante agudamente nessa o que que vale dizer que é uma sintonia assim desse tipo entendeu se isso aqui vamos supor é 10 megahertz você está me entendendo ele ele é bastante sintonizado na frequência sabe mas essa coisa desse circuito ressonante depende da associação de um indutor ou uma bobina com um capacitor aqui nós não temos um capacitor teoricamente não na prática temos sim porque quando você tem dois fios correndo em paralelo com um núcleo de ar você tem um capacitor mas esse é um capacitor tão ínfimo esse 0,00 do picofarad que você nem conta mas existe um capacitor que é dado por essas duas barras metálicas aqui que estão correndo em paralelo elas representam aquilo que você vê nos desenhos os dois polos os dois polos de um capacitor tá vendo ó essas dois fios aqui olha esse aqui esse coisa aqui depende realmente do sujeito ter uma cabeça boa para entender porque não é um negócio muito fácil de entender não pelo menos para um iniciante então quando você coloca um resistor nessa situação o que você faz é abrir a a a faixa de frequência da bobina ou seja se ela antes era sintonizada para 10 Mhz supunhetando estamos apenas supunhetando fazendo um supunhetamento mentálico se antes era assim fixo nos 10 Mhz pegando aqui vamos por 9,5 e 10,5 megaciclos ela fica bem mais aberta ela passa a ter uma faixa de atuação em termos de filtragem de ressonância numa faixa mais aberta quando você pega uma bobina e com um capacitor consistindo aqui em um circuito tanque e você coloca um resistor geralmente de valor alto em paralelo com ela você abre assim a faixa analogamente meus amigos se você tem uma resistência em paralelo com a bobina ela deixa de ser uma coisa sintonizada numa determinada frequência e passa a ser algo que trabalha numa frequência bem grande porque aqui se interessa que você tenha um filtro que impeça o trajeto do sinal de radiofrequência de frequência alta nesse sentido ou mesmo nesse sentido e que não seja um sinal tipo 1, 2, 3 ou 10 MHz que seja vamos supor de 1 a 30 megaciclos que ela tem a sua peça atuação numa faixa ampla de frequências então este aqui é o chamado filtro Boucherot por que que o resistor não está aqui dentro como ficaria muito mais bonito por que que o resistor não é a unidade de suportar para que você tenha enrole em volta dele por que que isso não é feito porque quando você faz o núcleo de ar você tem dois problemas com o núcleo de ar você precisa de muitas espiras para atingir o tal do 1 mili micro-rem na verdade essa aqui eu acho que não vai atingir o 1 micro-rem por que? isso depende do fio depende do diâmetro depende do comprimento da bobina depende de vários fatores quando você é perdi o fio da meada quando você usa assim com o núcleo de ar você precisa de muito cobre precisa de uma bobina muito grande então as pessoas por razão de economia muitas vezes fizeram bobina pegaram o esmaltado esse aqui é 26 AWG é muito fino sabe para bobina tinha que ser 16 18 14 12 10 fios grossos entendeu até fio 8 mesmo sabe assim os fios mais grossos pegava esse fio esmaltado eles pegavam um resistor que a partir desse momento eu vou solicitar a inteligência dos senhores eu vou escrever 10 ohms aqui e vocês vão acreditar que essa coisa aqui tem 10 ohms certo? acabamos de fabricar um resistor de 10 ohms e por favor não torre meu saco não usem o cérebro de vocês o resistor é o valor que a gente decidir aqui eu decidi você também está encerrado o assunto aí pegava-se esse fio esmaltado e fazia-se uma bobina sobre o o resistor de uma forma auto-suportada bom neste caso o resistor contém algum componente metálico você diz ah metal é aço é ferro isso aí não isso aí é cerâmica não sei o que não sei o que olha eu estou falando metal lá nas químicas da vida sabe? existem metais há metais não metais entendeu? eu estou falando da química não estou falando que tem que ter cobre sumo níquel tá me entendendo? então aqui no mínimo você tem nesse tipo de resistor o enrolamento de fio viu? esse enrolamento de fio é metálico você tem a lide metálica enfim você tem um conjunto metálico de alguma forma quando você tem isso como núcleo você aumenta bastante a indutância ou seja se você antes precisava de 5 espiras de 100 espiras agora você precisa de 5 ou 10 isso é bacana isso economiza isso fica barato isso fica bonito a bobina fica elegância a bobina fica encantadora fica mais bacana de se usar fica mais pequena fica mais menor de pequena gostou do analfabetismo? entendeu? fica mais bonito para você encaixar nos breguetes fica mais legal entendeu? esse bode aqui a bobina tá entendendo? aí você diz oh que bonito esse ah que bonito que bonito esse oh 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 mas traz um certo problema o problema chama-se saturação quando você tem um núcleo você gera um campo magnético dentro dessa desse núcleo dentro dessa bobina a bobina gera um campo magnético quando a eletricidade passa por ela gera um campo magnético quando ela encontra um núcleo de metal metalizado ela pode chegar ao saturação dos fluxos magnéticos e essa saturação dos fluxos magnéticos atrapalha a passagem do sinal e eventualmente dá um efeito que é difícil de se explicar que se chama assim PAC tá me entendendo? é muito difícil de se explicar isso é como quando eu tentei explicar ao médico eu fiz uma cirurgia de redução de estômago uns 5 anos ou 7 anos atrás e depois que eu fiz fiquei desse jeito falando assim meio pelo nariz porque cada vez que eu como seja lá o que for bate no estômago começa a produzir coriza e eu explicando pro médico olha depois da cirurgia cada vez que eu como que bate alguma coisa no estômago produz coriza o médico fica olhando na minha cara como se eu fosse maluco mas de fato isso acontece e a coriza só acontece quando eu como e eu não acredito que isso aí seja psicológico não mas em todo caso eu sei que eu fico com o nariz entupido bom ele faz um efeito que no som é muito sutil é muito difícil de explicar se chama uma espécie de taque é uma espécie de obstrução quando esse campo magnético ele satura de tal forma ele cria um obstáculo uma resistência ao infinito que obstacula a passagem do sinal de um lado para o outro e naquele momento você tem uma espécie de supressão do som e quando o som está em movimento parado de um alto-falante você coloca a eletricidade nele e faz taque para fora mas quando ele está para fora e você suspende o cone retorna e também faz um ruído muito parecido com esse ruído que eu estou falando que eu chamo de ruído tec não é especificamente o tec não mas seria o retorno do diafragma de um alto-falante quando você suprime o sinal ou seja, pega aí um alto-falante bota aí uma bateria de 9V um alto-falante bem leve é o ruído quando você desliga a pilha então produz alguns problemas não se deve usar em potências altas que que são potências altas é coisa de 150 200 watts não se deve usar um treco desse eu acho que para o DX Classic até pode usar esse tipo de núcleo viu eu francamente não fiz esse teste não mas eu acredito que com os 100 watts não tenha problema que você use a bobina montada sobre um núcleo não sinceramente curiosamente rapaz Deus parece que faz as coisas para explicar a gente a bobina ela tem um efeito mola e ela tem um efeito mola mecânico mas ela tem um efeito mola elétrico cara ela praticamente se comprime com certas frequências e manda de volta para o amplificador é meio complicado por isso que as bobinas dentro do divisor de frequência das caixas cria um problema porque elas armazenam energia e puf e manda de volta para o amplificador bom então é isso aí essa bobina não é muito recomendada mas é a mais feita é a mais usada porque é a mais bonita as pessoas fazem super bacana ela bota como Romanelli botou o espaguete termo retrato faz o serviço limpíssimo como Romanelli fez e na foto do vídeo anterior que eu introduzo esse assunto de filtros obel você vê o trabalho do Romanelli acho que é Pioneer o amplificador dele é um amplificador muito bom aliás o amplificador dele então este é o assunto que eu queria comentar com vocês aí você diz assim ah Carlos poxa eu tenho que comprar o fio que você falou 22 não 12 e e as espiras tem que ser 12 15 20 olha bicho bota o que couber dentro do seu em cima do seu resistor porque como eu disse esse negócio não é muito crítico o ideal é umas 15 espiras e o tamanho desse resistor que vai determinar quantas espiras com um fio desse tipo aqui você consegue com um fio desse tipo umas 30 40 espiras ou mais porque ela ocupa pouco espaço quando tiver coisando mas quando você usa um fio muito fino desse você também cria muita resistência o próprio fio tem uma resistência de meio ohm um ohm por metro isso cria uma certa resistência pois se usa fio grosso e o fio grosso tem menos resistência por metro então você também botar muito fio não é muito legal você diz mas Carlos mas não tem a resistência em paralelo dos dos 10 ohms que você falou que são 10 ohms aí é tem tem e isso torna a coisa a coisa bem menos problemática não é bem menos problemática agora que você acreditou que tem 10 ohms peraí deixa eu limpar que eu não vou a tinta essa com a osso crisopropílico nem saiu direito boa tinta tinta com essa marca disso aqui é coisa boa é o piloto é o piloto bom esse permanente marca né marcador permanente eu não sei se o meu medidor vai o ferro tá ligando agora não sei não se o medidor vai vai medir isso aqui eu acho que não ele não vai medir o valor tão baixo eu vou tentar o RLC meter aqui está o RLC meter cadê meu óculos hein e ele aqui tem capacitância deixa eu ver onde é que é a indutância está aqui LX CX só que o LX é a indutância então qual é a indutância 2mm ah não vai medir não sei se ele vai medir isso aqui não vamos ver ele vai medir isso aqui é não mediu né tá aqui indicando uma parte muito pequena do ah tudo bem é 2mm é tá bem isso aqui então é 2mm tá então tá aqui certinho mas isso não deve ser preciso esse negócio não deve ser não é deve ser preciso não quando você estica cai tá vendo quando estica cai quando encolhe aumenta tá certo gostou? bonitinho não é? bonitinho pois é conhece fio ADSL é é esse é um fio ADSL é é um fio um fio encapado de plástico então você entenda que o encapamento de plástico é como se fosse o esmalte que você tem em volta desse fio então vai enrolando enrolar é uma coisa que muitos de nós brasileiros sabemos fazer muito bem você vai lá no senado federal você vai ver pessoas enrolando o pessoal ganha bem lá é ganha bem o assistente de xerox o assistente não é o encarregado de xerox não é o assistente o assistente é o cara que assiste né ganha 32 mil reais só de ajuda alimentação ele tem um salário mínimo que a maior parte dos brasileiros ganha com muito sacrifício trabalhando debaixo do sol e vocês ficam com a bunda aí na cadeira e não fazem nada leva mal não amiguinho vocês são muito covardes querem que eu né o velho vá lá resolver pra vocês não fode né tem 60 e poucos anos não consigo andar 100 metros que eu vá lá brigar por vocês que fica lá debaixo do sol protestando vai enfrentar a guarda republicana lá a guarda nacional tá vendo aqui a bobina eita que bobina tá aqui ó 3 microenhos tá vendo vamos ver qual metálico é essa merda aqui acho que esse é pouco metálico é mudou nada tá vendo você fez a bobina viu eita a bobina se esticar normalmente cai se não cair se não cair esse medidor tá doido a bateria tá acabando poxa a bateria acabando acontece esse tipo de coisa isso não se faz rapaz isso não se faz na hora errada tá tá aqui ó tá aqui ó abri todas as espiras aqui ó abri tudo aí deixa o medidor aí pensar ele ele precisa pensar e não é muito esperto devia cair devia cair a impressão que eu tô tendo é que esse meu medidor já começa em 2 microenhos essa merda se bobear é isso mesmo vamos ver não ele realmente é 2 microenhos não sei onde eu cheguei tá certo devia cair pra 1 devia cair pra 1 de repente a calibração dessa coisa aqui isso é um aparelho barato mais barato que tinha na Proez 200 eu paguei né 200 e pouco se vocês querem saber aquele capacitor o capacitor que explodiu ontem do amplificador do do Carioca Cruz de Manaus Amazonas isso aqui voou que eu nem vi onde foi parar você já viu que voou como uma bala atingiu impactou alguma coisa saiu igual uma bala esse negócio porque é bom você tá de óculos viu quando mexer com eletrônica olha foi aparecer lá dentro do meu banheiro há exatamente 2, 3, 4 e meio 5, 6, 7 metros 7 metros você tá vendo ali no meio foi aonde o capacitor atingiu o teto e marcou o teto você tá vendo tá ali pra ver mais né tá ali pra ver você não entendeu porra nenhuma né se você ligar ele em série como a gente faz você tem a bobina o resistor pra largar a banda da bobina tá na saída do amplificador mas depois você não vai ligar com alto-falante alto-falante ao terra esse alto-falante não tem vamos supor 8 ohms isso aqui não equivale a isso aqui uma resistência ao terra então você repara aqui em paralelo com a saída do amplificador você tem uma bobina o resistor que é o filtro zobel em si e o alto-falante pra terra e esse aqui é o símbolo de amplificador isso aqui é o símbolo de amplificador tá certo? isso aqui é o alto-falante a resistência representada pelo alto-falante que representa o alto-falante então muitas vezes se faz o seguinte você pega o amplificador aqui representado e na saída deles você coloca a bobina e o resistor permanentemente ligado ao terra criando uma carga estável pro amplificador ficar estável aí depois quando você quiser você pode ligar o alto-falante e o alto-falante já não será apesar de estar vai estar em paralelo com o filtro zobel bucherrou desculpa e ele não vai criar problemas você vai ter a vantagem de poder desligar o alto-falante sem que o dispositivo oscila e é só isso quando o que se usa na saída do amplificador esse filtro bucherrou quando você vai encontrar na caixa de som no alto-falante ou seja lá o que for aqui o filtro bucherrou quando você vai encontrar ao invés de simplesmente uma resistência representada pelo alto-falante quando você vai encontrar uma carga complexa resistor indutor capacitor uma feira dos infernos aí vai um twitter aí vai um mid-range e aqui vai para um capacitor aqui só um capacitor por terra e vai para cá entendeu esse tipo de sistema aqui sabe sinal para os médios entendeu aí um indutor enorme que manda sinal para o woofer esse tipo de sistema complexo ele manda sinal de volta e pode criar instabilidade aonde? no seu amplificador mas isso não é aquelas caixas acústicas que normalmente a gente tem em casa que são umas merdinhas umas caixinhas acústicas que a gente tem assim tipo eu gosto tanto da minha caixa poxa a minha caixa xptl eu gosto tanto aí você vai olhar para dentro dessa merda tá entendendo? ela tem um alto-falante uva tem um fio positivo fio negativo ou terra né? dali sai um capacitorzinho 2,2 microfaros vai para o twitter isso aqui não é uma carga complicada não você pode ligar na saída do amplificador sem o filtro e os meus amplificadores eles foram feitos para trabalhar direto no alto-falante por isso que você faz um amplificador para grave um amplificador para médios e um amplificador para agudinhos tá me entendendo? ou você faz um amplificador ela vai bateria embora um amplificador para graves mais e um amplificador que vai direto para o alto-falante de médio e do alto-falante de médio sai um capacitorzinho para o alto-falantinho de agudos sacou-lhe-o? você sacou-lhe-o? o esquema-lhe-o? pode estar para carregar esta porra de novo no novembro de novembro de 2001 bom amigos então vamos voltar vaca fria que eu espero poder encerrar esse assunto então aqui você tem uma das placas modernas essa ainda vai ser sofre a limpeza esses capacitores por debaixo de tudo na placa nova do futuro 2018 18, eles vão estar pelo outro lado, tudo isso já vai estar melhor arrumado. Muito bem, aqui você tem o filtro Zobel, que ele oferece como se fosse um gargalo de uma pia, que impede que a sua pia transborde, ele, o gargalo, o buraco da pia, ele drena a água, assim como o Zobel drena possíveis instabilidades e oscilações de alta frequência dentro do amplificador. Ele, às vezes, ele entra em oscilação quando um sujeito inadvertidamente quer abafar um determinado alto-falante e bota um capacitor em paralelo com o alto-falante, um maluco, faz um negócio desse, e isso estabiliza mais do que um microfarad na saída de um amplificador e instabiliza qualquer amplificador. Exceto um dos que eu projetei, que era totalmente imune a isso, mas apenas um. O que é muito incomum, um amplificador, ser imune a oscilações. Então, evitar essas oscilações gatilhadas pelo sinal, você oferece o que se chama de Low Impedance Patch. Você oferece uma saída de baixa impedância, ou vamos chamar de um grande, imenso gargalo, que drenaria a água da pia, que é um grande, imenso gargalo, que drenaria as oscilações tão logo elas apareçam na placa do circuito, sob o efeito de oscilações gatilhadas pelo sinal ou instabilidades fortuitas, ou mesmo instabilidades geradas pela ligação de um alto-falante inadequado, tais como um triaxial, uma impedância muito errada, ou uma caixa altamente complexa no estilo antigo, e que tenha um conjunto de filtros que possa gerar a instabilidade no amplificador, que, neste caso, não usa filtro Zobel, porque não foi feito para ser ligado objetivamente neste tipo de caixa. Para ligar neste tipo de caixa, isto é uma modificação, e é necessário uma adaptação, e esta adaptação é a inclusão do filtro Boucherot na saída do amplificador. Ok, amigos? Então, é isto que eu tenho que dizer. O filtro Boucherot, como já expliquei, repito novamente, ele, dependendo da forma que ele é ligado, ele pode ser uma carga que estabiliza o amplificador, porque liga o terminal de saída ao terra através de um circuito que seja aproximadamente equivalente a um alto-falante, permitindo uma certa carga, um certo dreno do sinal, o que costuma estabilizar bastante a operação dos circuitos amplificadores. Ele pode ser ligado também em série, ou seja, ele fica em aberta saída, não está ligado ao terra, só será ligado ao terra quando você ligar um alto-falante na saída do filtro Boucherot. São as duas formas nas quais eles são usados, e a forma mais comumente usada é a do dispositivo em série, que não está drenando o sinal, que não carrega a saída do amplificador, porque fica em aberto, desligado, enquanto o amplificador está desligado do alto-falante. Amigos, eu espero ter sido bastante completo para poder esgotar este assunto, mas sempre surgem perguntas, mas eu tenho uma caixa aqui que eu gosto muito, é a caixa Terim-Tem-Tem-320-Tem, com os alto-falantes Perelim-Pem-Pem. Amigo, se a sua caixa tiver um filtro complexo dentro, tens que botar o filtro Boucherot. Ah, mas bota o filtro Boucherot para mim. Não bota o não. Bom, isso é uma adaptação, porque você estará usando o amplificador de uma forma irregular, estará fazendo sob sua própria responsabilidade. O projeto não concebeu a presença de um filtro Boucherot, pelo fato de que haveria de ser ligado diretamente aos alto-falantes sem estes artefatos impervenientes que haveriam de instabilizar o aparato. Porra, cruzes e frescuras. Bom, então vamos lá, amigos. Mas eu tenho a caixa bonitinha. Bom, a sua caixa bonitinha, que você gosta, essa caixinha, é tão lindinha, não é? Pois é. Essa sua caixinha, talvez dentro, os fiozinhos por vermelho e preto, positivo e negativo, vão direto para o útero, e do útero simplesmente saem dois fios. Um deles, o vivo, o positivo, intercala um capacitor que vai para um Twitter. Esse tipo de caixa simplesinho, ou mesmo uma caixa de três vias, que vai um capacitor de 22 microfares para o alto-falante de médios, e vai um capacitor de dois jogadores para o Twitter, esse não vai criar problema, não. Você pode ligar direto aqui, sem bronca, sem problema. Tá isso, me entendendo? Agora, cuidado com a impedância. Tem alto-falante, tipo triaxial, que eu já sei que estabiliza, já aconteceu estabilidade com colegas aí? Evite essas coisas de automóvel. Isso aqui não é um som para automóvel. Amigos, tem um amplificador high-end. Poxa, amigo, francamente, você não pega os rolls and rice, entendeu, com bancos de couro, tá vendo, entendeu? De um milhão de dólares, você tá vendo, entendeu? E você não carrega pedra, nem cimento, nem tijolo dentro. Larga do meu ovo, amigos, esterraia ainda, para você ouvir o som da conversa das formigas, o sussurrar do minhoco, dizendo para a minhoca, minhoca, você tem uma bundinha tão bonita, minhoca. A minhoca responde, Seu bobo, seu bobo, nós minhocas não temos bunda, nós temos duas cabeças, seu bobo. Bom, amigos, o que é carga? Eu sei que ninguém entendeu o que é carga. Muitas vezes vocês ficam envernados de perguntar, porque eu, muitas vezes, sou um cavalo. Lamentavelmente, amigos, eu tenho meus defeitos, viu? Longe, muito longe da perfeição, amigo, muito longe, muito longe. O que é carga? Imagine que você tem um carro, uma moto, um veículo e tal, que engrenado, ele esteja, vamos supor, dando toda a potência. Vamos supor que ele esteja com o acelerador todo aberto, ou o acelerador esteja emperrado, enfim, ele está dando tudo o que ele pode. Tudo o que ele pode, mas um pouco. Ele está lá, o contagiro está lá nos 8 mil RPM, essa máxima rotação permitida, antes de faltar lubrificação para o veículo e o motor estourar. E está lá a moto, ou está o automóvel, e você está com o veículo em carga. Ele está engrenado, ele está correndo, o vento, o ar, o carro está tendo que vencer o ar, o ar é pesado, e o carro faz força contra o ar, ele está carregado, ele está fazendo força para vencer o ar, para tentar atingir o maior velocidade, mas o motorzinho já está no limite. O que significa tirar a carga? É apertar a embreagem, e o motorzinho fica solto da rota. Aí o motorzinho da moto de 8 mil RPM vai pular para 12 mil. Vai faltar lubrificação, ele vai quebrar. O carro também vai fumar-sear, ele vai quebrar, vai pular a biela pelo bloco para fora. Porque você excedeu os limites, você deveria estar usando uma certa carga, que haveria de controlar esse motor, que por acaso está com o acelerador preso, travado no fundo. Emperrou, a mola quebrou, prendeu no máximo, o punho prendeu no máximo, e está dando tudo. Então você tem uma analogia para você refletir sobre o que é, com carga, ou seja, engrenado, o motor empurrando o carro, vencendo a resistência do ar, e já estando trabalhando nos limites. E você tem a analogia do sem carga. Sem carga, ele vai dar muito mais do que pode, vai dar muito mais do que deve, vai exceder todo tipo de especificações, e muito provavelmente vai quebrar. Entendeste o porquê se carrega a saída de um amplificador? É isso, eu tenho a dizer para os senhores, um muito bom dia, esse é um dia muito lindo, esse é um dia muito lindo.